Maravilha! E você tem alguma superstição de ano novo? Já colocou aí sementes de romã na carteira para atrair dinheiro? E a cor da sua roupa para o Réveillon? Já citamos isso aqui, hein? Qual vai ser? Quem vai passar o fim de ano na praia provavelmente vai pular as sete ondinhas para atrair sorte. Seja qual for a sua superstição, atrair energias positivas é muito importante para começar bem o novo ano, não é verdade? O nosso repórter Tony Black foi às ruas ao som da escola de samba Caprichosos do Pirajá para saber quais são as tradições de ano novo dos terezinenses. Esse é o Giro do Black para você. Roda a vinheta. O Giro do Black nesta sexta-feira. Então vamos começar agora. Segura! Caprichosos do Pirajá! Giro do Black nesta sexta-feira. Giro do Black nesta sexta-feira. E aí para a entrada de ano você vai preferir usar uma roupa de que cor? Branca. É branca? É branca. Olha que beleza. E você tem alguma superstição? Só muitos anos de vida. Felicidade para todo mundo de saúde. E o que você espera de 2024? Muitas coisas boas aconteceram. Esse ano foi um ano bom para você? Esse ano está indo embora? Demais. Vai entrar o ano de que? De vermelho? De branco? Qual é a roupa? Que Deus me abençoar para mim usar. Eu estou usando. Pode ser branco ou azul. E o que é que ele traz? Vibrações? O que é que ele anima? Oh, Jesus. Nós estamos no tempo que nós temos que voltar para a igreja e pedir a Deus... E orar. E orar e entrar com o pé direito na igreja. E nesse momento a alegria do povo. Olha, chega um ônibus, o povo se movimenta para pegar o ônibus aqui. Olha, o povo vão descendo, o povo vão pegando o ônibus aqui. Olha só o tubo está ali, porque tem gente esperando aí, o ônibus há bastante tempo por aqui. E aí, meu irmão, me dizem qual é a cor que o senhor mais gosta, a cor. Me dizem uma cor que o senhor gosta. É vermelho e preto, rapaz. É vermelho e preto? É. Flamengo? Exato. E o que é que lhe atrai? Trazendo boas vibrações. O que é? O que é que lhe atrai? É, o que lhe atrai. Sobre o quê? Sobre o Flamengo? Sobre tudo, sobre a vida, o que é que lhe atrai? É a saúde, a saúde. Eu passei por um agora e escapei fedendo, né? Mas eu estou aqui. E espera 2024 para cima? Cheio de paz e saúde. Olha aí. A galera que anima. Qual a cor preferida deste povo? Vamos ver. Qual a sua cor preferida? Azul. Por que o azul? Azul é a cor do meu time do coração, minha escola do coração. O amarelo. Por quê? O amarelo é para cima. É positividade, futuro, energia e gratidão. É de caprichoso estupirajá. É isso aí. Olha só. Simbora! Giro do Black. Ei! Ei! A Zé Gana Leu, meu destino. Eu sonhei. Bola de cristal, jogo de buso, cartão, mas eu sempre perguntei. O que será o amanhã? Como vai ser o teu menino? Já que escolhei o mal me quer. Primeiro amor e o meu menino. Tá aí. Até o produtor entrou na festa, viu, gente? Esse é o Giro do Black pra vocês. Ano que vem tem mais. Esse fechou com chave de ouro, o quadro. Esse ano que estreou aqui no Balanço, geral manhã. E é levando alegria às ruas de Teresina. Esse é Tony Black. Alegria e informação, né? Dessa forma irreverente que só ele tem. Ano que vem tem mais, viu?